Olha o título desse vídeo, perseguição, apreensão e muito tumulto do final, que é o que nós gostamos, que é a bagunça, né? Que é a bagunça. Então bora ver, mano, perseguição, apreensão e muito tumulto, é tudo que nós gostamos, bora ver. E a placa tampada, né, aparentemente, ali. Bora ver. E sempre o rocão, né? Será que os policiais no dia a dia eles ouvem só esse tipo de música mesmo, uns rocão, tenso pra inspirar, ou será que os caras ouvem também um pagodinho? Dois indivíduos e uma motocicleta. Eu vou até ficar aqui, ó, porque aí eu tento não ficar na frente das legendas, né? Porque as legendas às vezes ajudam a nós a entender um pouco o que tá acontecendo. Dois caras não conseguem dar fuga, mano. É muito difícil dois caras numa moto dar fuga, mano. A moto fica muito pesada. Não obedece a ordem de parada e resolve fugir. Vamos atrás. Tá aí. Eles ficam muito pesados, né, mano? A moto com um cara só ainda é levinha e tal. O cara consegue fazer uns as manobras. Com dois caras é muito difícil, bora. Saco plástico tá tampando a placa. O cara tá sem capacete, né? Os dois sem capacete ainda. A chance deles cair é enorme, né, mano? Nossa, olha como a moto... Nossa, olha como a moto da polícia é muito mais potente, véi. Vocês viram isso aqui? Olha esse esticado que ele deu aqui do lado da moto dos caras. Lógico, a moto dos caras também tá com dois caras. É o que eu falei. Os caras tá em dois na moto, então a moto vai ficar mais pesada. Numa subida, então... Mas olha esse esticado aqui, ó. Olha como pegou fácil, ó. Olha isso aqui, mano. Você é louco, a moto é potente, mano. E eles não vão parar. Mano, esses caras acham mesmo que vão conseguir dar fuga, mano. É impressionante, véi. A fé, né? A fé que os caras têm. Que vão conseguir dar fuga, mano. Dessa vez é o Mesquita que tá no encalço, né? Ele que tá grudado nos caras. Porque a gente já viu muito vídeo do Mesquita que ele geralmente faz a supervisão, vamos assim dizer. Ele fica lá atrás, enquanto o parceiro dele que fica mais próximo aqui. Dessa vez não, é ele que tá aqui bem próximo dos caras. O que é bom pra gente, né? A gente consegue ter uma visão melhor do que tá acontecendo. Ah, os caras fingem que vai parar. Não vai parar, quer ver? Não vai parar, ó. Ó, não vai parar, ó. Ó, olha lá, ó. Para a moto, olha que ideia. Eles não vão parar, mano. O cara tá fazendo assim com a mão, parece que é pra parar, mas ele não quer parar. Ou às vezes o cara que tá atrás quer parar, mas o cara que tá na frente não, né? Olha lá, por que que ele tá esticando a mão, ó? Olha lá, ele tá esticando a mão pro policial, ó. Correram pra mamãe. Ai, meu Deus. Sempre a mesma ladainha. É sempre a mesma história. São uns brabão. Vamos dar a fuga. Aí quando vê que não consegue... Não, e aí é aquilo. Os policiais vão chegar como? Já derrubando no chão, todas aquelas coisas. Aí a família vai ficar, não, não faz isso. Olha o abuso. Mas, mulher, você criou seu filho como um vagabundo. Ele tá dando fuga em nós? O que você quer que nós trate ele como? Quer que nós chegue aqui e faça uma massagenzinha pra ele? Quer que nós busque uma breja pra ele ali? Eles são espertos. Eles fazem isso na intenção mesmo. Na intenção de causar barraco. Manda deitar, ele não obedece. Agora a população, como sempre, começa a inflamar. Exato. Olha lá, todo mundo... Ai, não faz isso, não pode fazer isso. É abordagem, é normal. Isso aqui é procedimento. Ninguém tá atirando neles, não. Relaxa. Eles estão muito bem aqui. Estão, mano, estão deitados no chão. É o máximo que tá acontecendo com eles. Ele tá deitado no chão. Ninguém tá batendo neles. Tira seu pessoal daí. Aí vem ficar gritando. Olha lá, ó. Tá atrapalhando a abordagem. Por que você tá correndo então, meu? Eu tô em choque. Tá correndo porque tá em choque. Então, por que você tampou a placa da moto se você só tava em choque? Ó, ó, ó o tumulto. Ó aquele tumulto alto. Porque sabe que tem um monte de gente aí, né? Reparei na confusão e gritaria que eles causam. Exato, né? Sou trabalhador registrado. A gente não tem como saber não, fiote. Né? Nossa, mano, eu acho que... Vocês iam ter paciência pra ser policial, mano? Eu não ia ter. Ah, eu sou trabalhador registrado. E como é que eu vou saber, seu otário? Eu tenho uma bola de cristal. Como é que eu vou saber que você não tá mentindo? Como é que eu vou saber que você não é um bandido? Como é que eu vou saber que você não acabou de meter o ferro em alguém ali e fez um assalto? Como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber, irmão. Então fica de boa aí, espera o procedimento, vai puxar sua ficha e tudo mais. Você vai ser autuado em ter fugido e todos os bagulho que você fez, tá ligado? E você vai seguir sua vida, mano. Né, mano? Nossa, eles têm que pedir ajuda, eles têm que pedir ajuda, mano. Eles têm que pedir ajuda, velho. Reparem que ao visualizarem o apoio chegando, os agitadores começam a se afastar. Aí eles já começam... Não, não. Não tava nem envolvido. Não, só tô olhando. É nessa hora que eles peidam. Vocês não estavam agitando? Vocês não estavam ameaçando bater nos policiais, amigão? Vai lá agora. Vocês não são machão? Todo mundo pra lá, passa aí. Durante a confusão, tentaram esconder a motocicleta que os mesmos estavam usando. Olha que bando de pilantra, velho. É um bando de cúmplice, tá ligado? Mano, eles passam a pano pro erro dos caras, mano. Cadê a moto? Ixi, cadê a moto, mano? Mais apoio chegando, tá aí. E cadê a moto? É que eles eram só dois também, né, mano? Como é que eles vão dar conta dos caras, da população e ainda de ver onde é que estão escondendo a moto, né? Já tava temendo pela segurança deles também. Tava no acompanhamento. O moleque, a gente pegou ele aqui. Aí a população veio pra cima, a família dele veio pra cima. Aí a gente grudou os dois, só que esconderam a moto. Esconderam a moto. Esconderam a moto. Tá mais desfascado aqui, ó. É uma 160... O cara tá com a placa tampada. A viatura que vai pra delegacia, certo? De que rumo, ó. Mas que viatura nós vamos, senhor? Não, é esse mesmo aqui, delegacia. Vamos. Que delegacia aqui, ator. Delegacia, delegacia. Vamos lá, tá. Nós paramos aqui. Os caras pegou a moto. Não sei quem pegou a moto, não, senhor. Entendeu? Encosta, doutor. Encosta, eu não faço aqui, homem. Vim na moto. Esse cara tá em choque, mano. Olha a moto aí, ó. Cheguei aí, bolão. A moto aí, eu vou pra delegacia, senhor. A moto vindo aí, a moto. Tem problema aí. O policial, mano. Olha o policial. Olha essa ideinha no pé da orelha, tá ligado? Olha essa ideinha no pé da orelha que o policial mandou. Você vai pra delegacia, seu jão. Eu vou pra delegacia. A moto vindo aí, a moto. Tem problema aí. Você é louco. Tomou uma pavor aí. Correu porque tava em choque. Agora você vai ficar mais em choque ainda. A gente vai levar assim, filho. Já era. Bota aqui. Achamos quem escondeu a moto. Traz, traz, pelo amor de Deus. Traz, 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 traz. Esse aí é o raptor da moto, ó. Não, ele deve pegar a moto. 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 Isso aqui, isso aqui é um tiro. Vai fazer a criança aí. Vai passar, ó. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar, não é? Sua? Rapaz, que zona. Moto localizada. Vamos levar a moto, provavelmente. Oi, Steve. Vai pro pátio, né? Agora vamos encaminhar motocicletas de indivíduos ao DP. Isso aí é louco. O policial tem que ter, mano, muito sangue frio, mano. Põe em peso, é. Porque, tipo, mano, se os caras grudam nos policiais ali, mano. Se o policial saca a arma pra algum desses populares, né? Vamos pôr assim a população ali. Alguém começa a gravar e já vai falar, ó, o abuso, ó. Tá vendo? O moleque não fez nada. Ele tá apontando a arma pra gente inocente. Entendeu? A galera, geralmente, não vai filmar desde o começo a treta. Vai filmar a hora que o policial começa a agir no erro, né? Que nem é agir no erro. Ele tá tendo a se defender, proteger a sua vida ali, a sua guarnição. Mas até eles explicarem isso... TKS, né? TKS, senhores. TKS, TKS. É o Tanks. Só agradece. No popular, só agradece. Ai, que sangue frio que tem que ter, velho. Tá louco. E eu falo a verdade. Eu não teria esse sangue frio, não. Eu não ia ter esse sangue frio, não, velho. Tá louco, mano. Mas é aquilo. Os caras são treinados pra isso, né? Eles passam por treinamento, todos os bagulhos. Fora a própria experiência que eles vão ganhando conforme eles vão trabalhando os anos, né? De trabalho como policial. Os caras vão pegando essa maturidade. Esse saco pra aguentar tudo isso, mano. Porque eu, sendo sincero, mano, a vontade que ia dar é pegar uma arma e sair atirando pra cima já pra meter o louco, entendeu? Só que aí eu ia estar no erro, tá ligado? Tá aí, mas o vacinão te deu mal. E aí, mas o vacinão te deu mal.